Camisa 12 É isso, é isso É nesse clima, é nesse clima Vamos no swing, vai lá e pra cá, vai lá e pra cá, tira onda, tira onda, tira onda Assim, 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 ó Eu tenho Eu tenho Nesse clima, nesse clima, nesse clima Eu tenho Vem, 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 vem Eu tenho Eu tenho um santo pra dormir o poderoso que é meu pai Eu tenho Tem outro santo que me ampara na descida que é meu pai Alô, meu pai Alô E quem me ajuda no meu caminho é nessa vida, pai, na corrida do ouro É o ojo É o ojo E nas bandidas que a gente não vê Tem coisas que a gente não vê Valei-me, meu pai, a dor, tô malu ae Valei-me, meu pai, a dor, tô malu ae Sou a tradição Com emoção Eu sou o povo Sou o samba pé no chão Sou o samba pé no chão Sou a tradição Eu sou o samba pé no chão Sou a tradição Eu sou o samba pé no chão Sou a tradição Eu sou o samba pé no chão Ai, eu sou o samba pé no chão Ai, eu sou o samba pé no chão Você já me atuei Lindo, lindo Aqui tem psico pra trás no chão Eu sou a tradição É prometida спanduia, que é um no chão Eu sou o samba pé no chão Camisa 12 Para sempre nos aman É isso! Este é, sim, o maior espetáculo da terra! Vai entrar! Manda para o evento! A nossa p Insode... ...a nossa oportunidade! Aqui, aqui... Aqui não tem licença... E embora a gente ache o Senhor Eu fluorescento amor, e eu quero ver Eu vou cantando, bandeiras girando, a mesma emoção, amizador e meu eterno amor, sempre em meu coração, nessa folia eu sou, eu sou o campeão, eu quero ver. Eu vou cantando, bandeiras girando, a mesma emoção, amizador e meu eterno amor, sempre em meu coração, nessa folia eu sou, eu sou o campeão, senhor, 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 eu sou o cantor, eu quero ver. Tá lindo, tá lindo, tá lindo! Eu sigo no torno índio, onde se diferente, escura aí, o senhor, senhor, eu quero ver. Música 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 Música